Bom dia, sou a Anabela Farias e hoje estou aqui para vos falar do envelhecimento natural das flores. Já fiz anteriormente um vídeo sobre o envelhecimento natural das folhas e achei que vinha a propósito porque temos o envelhecimento natural das flores e às vezes isto deixa as pessoas um bocadinho preocupadas. Vamos saber quando é que é natural e quando é que não é natural as flores envelhecerem ou perdermos botões nessas situações. O que eu vos vou hoje aqui mostrar é só o envelhecimento natural das plantas, das flores. A grande maioria das pessoas ainda está a iniciar agora as suas florações nas suas casas, portanto com as filonópsis. As minhas florações estão avançadíssimas e já estão algumas flores a envelhecer como é o caso desta que já vos vou mostrar. Isto porquê? Para as pessoas perceberem um bocadinho. As casas são todas diferentes e esses desenvolvimentos das plantas também são todos diferentes. Neste momento na minha casa eu tenho uma temperatura de 20.9 e uma umidade relativa de 39%. Isto é muito baixa a umidade relativa apesar de eu ter aqui vários truques e portanto as flores também se sentem com isto. Para terem uma ideia eu vou aqui mostrar a minha casa para vocês perceberem. Tem uma enorme exposição solar. Logo isso faz com que em outubro comecem a despontar com os primeiros frios, as primeiras noites frios começam a despontar as hastes. Em dezembro eu tenho florações avançadíssimas e quando toda a gente está a iniciar a sua floração, a sua grande maioria das florações que é janeiro, fevereiro, como é o meu caso que estamos agora é início de fevereiro, eu já tenho florações a terminar. Ok? Portanto vou-vos aqui mostrar para perceberem a exposição da minha casa. Eu tenho grandes janelas onde tenho aqui as flores. tenho várias janelas, muita, 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 muita exposição solar. Como veem? O que o sol ainda está a dar. Eu abri um bocadinho as janelas por causa de fazer um vídeo, mas eu tenho sempre ali as persianas corridas para baixo. Pronto. 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 Vão-me bem? Aqui estou eu. E por isso vou falar-vos então um bocadinho das filonopsis e do seu envelhecimento natural. Pronto, como eu disse, eu tenho aqui uma filonopsis que já terminou a sua floração, é amarela. Ainda tenho aqui uma outra haste que tem umas flordinhas que já estão até a ficar alaranjadas. Eu, esta haste em particular, eu vou deixá-la ficar, mas esta eu vou removê-la. Portanto, completamente. Portanto, é isto que eu faço. Isto é o envelhecimento natural. A planta está em floração desde outubro e, portanto, aqui... Lixo. Eu faço isto sempre. Tenho aqui situações em que não o fiz e que, de facto, não obtive as melhores florações. Portanto, isto é assunto para outro vídeo. Eu não vou entrar nessas políticas. Sempre que as minhas filonopsis acabam a sua floração, eu corto as hastes rentes para a planta se poder regenerar e não estar a perder energia para manter isto verde. O muito que poderia acontecer é que realmente era dar aqui uma bifurcação e dar mais uma flor ou duas. Eu não vou explorar a planta a esse ponto. Portanto, não vou fazer isto. Então, agora vamos falar aqui do envelhecimento. Portanto, estas plantas aqui iniciaram a sua floração muito cedo. Tenho aqui esta. Vou afastar. E as flores aqui são sequenciais, como se vê. Tenho aqui os últimos... Esta é uma plórica que tem os últimos botões que ainda estão a abrir. E temos aqui as flores que estão secas. O que nós fazemos é removê-las. Isto é o envelhecimento natural. Às vezes, são pessoas a dizerem... Ai, o que é que está a acontecer? Nada de especial. Só estou a perder as flores. Se os botões começassem a abertar daqui, se estas não chegassem a abrir, daí é preocupante. Agora, quando as flores abrem, estiveram abertas 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, é natural. E este envelhecimento parte sempre da parte de trás para a frente. E o normal, e sempre que a situação é a natural, estas flores que tenho aqui na minha mão, dentro da minha luva, serão as últimas flores a cair. E isto é tudo natural. Depois, no fim, se cortam a haste ou se não cortam a haste, já é outra situação. Esta, eu tirei e removi as flores. Podia não remover, mas não é estético. E eu tenho-as na minha sala, na minha janela, como se vê ali. E, portanto, não faz sentido ter lá flores secas, que depois até caem. Portanto, não é o objectivo. E depois tenho aqui uma última, também, que adoro, que é da minha cozinha. A minha cozinha tem exatamente a mesma exposição e a mesma orientação. Tenho florações muito cedo, mas também tenho o início do terminal mais cedo. E tenho aqui, já, uma flor seca. Não tem nada de especial. É só remover. Podemos remover com uma tesoura. As minhas tesouras estão esterilizadas. As duas que tenho em cima da mesa. Ou, esperamos. Pronto. Ao removermos estas flores, podemos pôr no lixo. Para as pessoas que gostam de reciclar, podem pôr no seu jardim. Isto é o humus. Não tem nada de suaveva. Portanto, é biodegradável. E aqui temos nós. A floração, outra vez, perfeita. Pronto. O natural também é aqui. É que esta será a próxima flor a envelhecer. Depois esta a cair. As últimas, estas últimas duas serão as últimas a cair. Não há, assim, nada extraordinário. Está bem? Sem mitos. Não temos que pôr canela, nem vinagre, nem ovos, nem essas mesinhas. É só remover e continuar a tratar bem. Ok? Obrigada. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.